Agora é a Tati e o João Oliveira. Música, tema livre! Vou começar em primeiro, vou começar em primeiro De estar aqui estou feliz De estar aqui estou feliz Bom dia a quem está no estrangeiro E também ao nosso país Dizer isto sempre quis É este o bom caminho Saúdo a praça da alegria E também a ti Joãozinho Música, tema livre! Abraço o país inteiro As senhoras e senhores As senhoras e senhores Toda a praça da alegria E seus apresentadores Sem cair em esquecimento Os digníssimos mentores Vim mostrar os meus valores Vim mostrar os meus valores Neles tenho confiança 2020 já lá vai Há de ficar na lembrança Mas depois da tempestade Depressa chega a bonança Que novo ano nos traga Alegria e esperança Em tempo já fui criança Em tempo já fui criança Já te estou a perceber Vamos lá para a brincadeira Se é que me estás a entender Eu hoje estou cheia de frio Quero ver se me vais a aquecer Menina pode esquecer Menina pode esquecer E esperar pelo teu dia Esperar pelo teu dia Tu dizes que estás com frio Obrigado eu já sabia Se tu trouxesses mais roupa Isso não acontecia Tu vens mostrar regalia Menina para a minha beira Para te poder aquecer Eu fazia uma fogueira Mas a minha lenha é grande Para meter nessa lareira Deve estar na brincadeira Deve estar na brincadeira Isto me deixa contente Isto me deixa contente Para me aquecer Volta à tua beira Porque isso vai para a frente Que tu a mim me disseste Que eras um rapaz muito guia Mas sou um moço diferente Quanto à tua lareira Eu nem sei se me aquecia Eu nem sei se me aquecia É que a minha lenha é grande Acho que nenhum pau cabia E mesmo que ele lá entrasse Eu não sei se a lenha ardia Sou uma boa menina Sou uma boa menina Pois estou à tua beira Pois estou à tua beira Tu já falaste no pau Ou o que diz a cantadeira Mas coitado ele é pequeno Não cabe na minha lareira Ai bonita a brincadeira As coisas vão tomar rumo É que a tua lareira É das de baixo consumo Quanto mais lenha lhe meto Mais a lareira deita fumo Está a ti em jogo Pegou fogo Pegou E de que maneira Está bonito está Muito engraçado isto E aí E aí E aí E aí